Fala galera, beleza? Mais um videão para o canal do YouTube, mais um conteúdo top para vocês. E hoje eu estou com a presença ilustre do Carlos, meu aluno Carlos e meu aluno Francisco. E eu vou contar para vocês uma informação hoje bem interessante. Quero que vocês participem inteiramente nesse vídeo. O aluno que fez a mudança de sexo, aprendeu a fazer aula de dia. Não vai contar não? Não, não vai contar não. Galera, esses são meus alunos da aula de grau. E é o seguinte, eu dou essa aula de grau em várias cidades do Brasil, já ensino a galera a empenar já faz muitos anos. Dou curso de pilotagem, ensino a galera a dominar e melhorar a moto. E eu quero mostrar esses dois alunos para vocês porque são dois alunos que são alunos avançados, como vários alunos que eu tenho no Brasil. Alunos que fizeram o procedimento, andaram na máquina, andaram sem a máquina e aprenderam a dominar essa técnica. Só que tem uma diferença. Francisco, conta aqui para a galera. Minha mulher está quase me largando. A mulher do cara está quase me largando ele. Pensa. Eu sou caminhonheiro, trabalho viajando. Toda vez que eu chego em casa, eu vim para ela. Ela acha que eu vou passar em casa também. Ela falou, estou de cerca, estou de Salvador. A mulher não é possível, estou tendo que ficar ciúme já, não ciúme já, mano. A mulher está com ciúme de mim já porque o cara está com ciúme de Salvador e vai sair de viagem, vou dar uma fala saudável no Salvador. Eu estou comendo melhor, né? Essa é a verdade. E esse cara aqui, cheguei, cheguei. E esse cara aqui, ele fez uma aula de grau comigo há 30 dias atrás, nos homens, é um mês. Um mês. E eu tenho um procedimento na aula de grau, que o cara vai seguindo esse procedimento e de acordo com o que ele vai evoluindo, eu mudo ele para outro processo. E ele fez uma primeira aula de grau excepcional. Eu gostei muito do resultado e eu perguntei para ele, você está treinando na sua moto? Aí ele falou para mim, estou, mas tudo errado. Fala aí para a galera como é que eu estou. Estava certo, né? Caiu, caiu, calou a moto, não dava muito certo. Não caiu, não aprendeu da maneira certa e principalmente tinha alguns vícios errados. Aí eu falei para ele, o que eu falei para você? Para não treinar na minha moto até fazer as outras aulas. Falei, para, não treina mais na sua moto, deixa comigo. Porque às vezes tem alguns vícios e não tem ninguém para poder orientar de forma adequada. E aí ele está fazendo hoje a sua segunda aula de grau, falando da segunda. Só para vocês terem noção, aqui é um padrão normal. Quantas aulas de grau você fez ao todo? 10. O Francisco fez 10 aulas de grau. 10 aulas de grau e ele está na sua segunda aula. Vale ressaltar que há quanto tempo que eu aprendo, Salvador, é muito relativo de pessoa para pessoa. Tem gente que aprende com duas, tem gente que aprende com 10, tem gente que é o normal. Normal, normal, aqui a gente é uma situação fora da curva. Tem gente que aprende com 20 aulas, 15 aulas. Mas o padrão é mais ou menos 10 aulas, tá? Esse é mais ou menos o padrão. E eu vou mostrar aí os dois na prática para vocês verem a evolução, principalmente, do sonho, né? Desde quanto tempo você tem essa vontade de me ajudar? Ah, eu tenho mais de 15 anos atrás. Mais de 15 anos? 20 anos. 15 anos quando eu via, tinha muito vídeo em YouTube, enfim, não tinha tempo em 15 anos, mas nunca tive a oportunidade de andar porque eu não tinha muito tipo de ninguém para mim. A mulher com ciúme. Para a mulher, arrisca o selo mesmo. Arrisca? É uma vontade que muita gente carrega a vida toda. Quem tem moto, tem vontade de dominar essa técnica. Ah, para fazer gracinha? Não. O cara tem vontade de aprender a brincar, seja num local adequado, né? Ou, por exemplo, na trilha. Eu sou um cara que faz trilha, o Francisco também gosta de trilha. Ele vai entrar nesse mundo agora das trilhas. E, para trilha, por exemplo, para sobrepor obstáculos, para passar em algumas situações, ou até mesmo para o atrelhamento policial, que às vezes precisa fazer uma perseguição, passar em alguma situação mais difícil. O domínio do grau, ele potencializa a pilotagem da moto muito mais. É o que eu falo para vocês. Quem domina melhor a moto de uma roda, domina muito mais sobre duas. É claro que existem outros fatores de pilotagem, né? Que são necessários entender também. Mas uma roda potencializa muito a coordenação motora. Vamos para a prática, né? Mostrar os seus dois na prática. Vamos lá? Ó, não vai passar vergonha na câmera não, hein, velho? Vamos lá, Francisco? Vamos começar? Vamos mostrar para vocês, na prática, esses dois e o desenvolvimento deles. Surreal. E essa máquina aqui, galera? E aí, galera? Aí sim, hein? Acompanha o melhor aí, é nóis. Só vai. Tô falando de duas aulas, tá, galera? Duas aulas. Surreal a evolução. Você tá falando com quem aí? Como é que é? Não entendi. Mas de novo? Ué, eu tô aqui indo com Salvador aqui, ué. Calma, moço. Vou pegar suas maras pra eu levar pra ir. Salvador aqui tá rindo aqui, tá escutando aqui. Eu não entendi, ué. Eu tô rindo mais do Salvador. Eu tô indo mais do Salvador. Ó, eu não quero te dizer não, mas eu acho que eu tô comendo melhor, viu? Ah, eu também tô achando. Ah, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui. Pra lá. Pra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.